Eu duvido que você não esteja ou com o celular na mão ou com o celular no bolso. O Alano tá com o dele ali, ó. Só zapiano. Você sabia que isso aí, Alano, pode ser uma bomba? Por quê? Porque isso aconteceu no interior de São Paulo. Pessoal, olha o perigo aqui, ó. Estourou a bateria do celular. Olha. Olha aqui. Estourou foi grande, dentro do carro. O relato de seu costable e as imagens feitas por ele logo após a explosão da bateria dentro do carro não deixam dúvidas. Por muito pouco, um acidente não aconteceu. Esse técnico em aparelhos celulares afirma que nenhuma bateria, seja ela original ou não, suporta ficar sob forte calor. Um alerta para todos e, principalmente, para motoristas de aplicativo. O painel do carro chega a atingir, em média, 70 graus num dia de calor. Uma bateria, o fabricante indica que ela aguenta até 60 graus. Então, o calor é o grande inimigo da bateria. A gente precisa manter sempre em lugar fresco, arejado, o nosso celular. A gente acha que nunca vai acontecer conosco. Então, aqui fica um alerta. Então, bateria dentro do carro, celular dentro do carro, não é bom. Vai acontecer um acidente. Pelo menos barulho. Tchau!